O Balanço Geral está de volta para falar do caso do morador de Valneário Cambur que morreu depois de um acidente de trânsito nos Estados Unidos. Tem reportagem no ND+, a Grazi Guimarães vai trazer mais informações e estamos acompanhando essa situação, né Grazi? Boa tarde pra você. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a todo mundo que acompanha o BG. A gente desde terça-feira tem acompanhado os desdobramentos da morte do Jesse e do cachorro dele, o Shurastei. O catarinense compartilhava a vida dele nas redes sociais, inclusive no YouTube e no Instagram e deixou alguns conteúdos programados. Inclusive hoje saiu um vídeo no canal do YouTube do Jesse no qual ele compartilhava alguns perrengues que passou naquela estrada Rodovia 66. Ele comentou no vídeo, inclusive, algo bem emblemático. Ele falou que sentia medo, que tinha alguns perigos na estrada. As redes sociais do Jesse tem crescido assustadoramente o número dos seguidores. Ontem o Instagram, Shurastei Shuraigou, bateu um milhão de seguidores. E hoje inúmeros comentários no vídeo das pessoas demonstrando saudade e lamentando a morte precoce do Jesse e do Shurastei. O Jesse nasceu em Curitiba, mas era carinhosamente chamado de catarinense, pois morou muito tempo aqui no estado. Os amigos dele, Caleb inclusive, falaram que ele se considerava catarinense de coração, por isso a gente tem mencionado e chamado o Jesse de catarinense. Muitas pessoas têm essa história de amor com Santa Catarina, apesar de ter nascido em outro estado, vivido aqui, compartilhado amizades, trabalhado, que é o caso do Jesse. A gente também tem uma reportagem especial que eu vou chamar em seguida, mas quero reforçar também que no ND+, a gente tem cobrido, coberto todo esse fato do acidente do Jesse e do Shurastei. E para acessar as reportagens é só mirar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. Agora vamos ver a reportagem. Para custear o translado de Jesse, um casal de amigos que estava com a dupla no momento do acidente, movimentou uma vaquinha online que bateu a meta de R$ 120 mil em poucas horas. Por conta de normas sanitárias, Shurastei será cremado nos Estados Unidos. O melhor amigo de Jesse, Felipe Pires, contou que estão negociando, junto com a tia do jovem, o local de velório e se será aberto ao público. Até o momento, só está confirmado que tanto o velório quanto o enterro vão acontecer em Balneário Cambriú. O prefeito do município, Fabrício Oliveira, informou através da internet que a cidade vai homenagear a dupla. O elevado da Avenida do Estado deve receber pinturas artísticas e o dog park, o nome do cão, Shurastei. A família de Jesse, que mora em Curitiba, no Paraná, trabalha para organizar a Cilomone de Cremação do Jovem, em Santa Catarina. O corpo deve demorar aproximadamente 30 dias para chegar ao Brasil. Jesse e Shurastei tinham como destino o Alasca, nos Estados Unidos, e estavam a poucos quilômetros do destino, quando se envolveram num acidente fatal. Toda, toda, toda homenagem será válida. Toda homenagem, ela será certamente aceita pela família e ela vai chegar ao coração de todos, porque é uma comoção, não só de Balneário Cambriú, mas de todos aqueles que a partir deste acidente, dessa tragédia, passaram a conhecer a história. Meu colega de rádio, Adilson de Souza, disse o seguinte, eu não sabia da história deles dois, mas a partir das informações do que aconteceu lá nos Estados Unidos, eu fui saber, fui buscar. E ele é um exemplo do que muitos brasileiros e seres humanos desejam fazer, buscar o seu próprio destino, realizar um sonho, fazer uma loucura, talvez, realizar algo que muitos não têm condições ou coragem de fazer. E olha, infelizmente, esta situação que vai nos deixar um exemplo, um legado, e há dois dias de chegar no destino, infelizmente, não chegaram. Essas são as imagens de 2017, quando nós fizemos uma reportagem, aqui na nossa emissora, quando eles estavam indo para esse desafio. E estamos, aos poucos, contando detalhes desta história que, olha, tem muito, muito ainda a ser contada. É história que vai dar ainda um filme, pode ter certeza.